E aí, meu brother! Beleza? E aí, como é que tá? Gostou aí de ter uma apresentação do programa, hein? Obrigado! É que tô comandando aqui agora, você viu, né? Você que tá comandando agora? É claro, né? Ah, agora tá indo adiante, não tá verdade? Cadeirinha aí, mesinha. Olha, eu tenho um convidado especial aí. Aquele alemão. Vamos tirar ele? Acho que tá pra cima, né? Então, seu bailarão. Alemão, chega aí. Senta aí, amigão. Senta aqui, maroqueiro. E aí, beleza? É, beleza. Toca aí. Tudo bem? Beleza, meu brother. Tudo bem, cara? Tudo bem, galera? Boa tarde, pessoal do Telecat. Acompanhando aqui a nova entrevista da gente. Com o meu parceiro maloqueiro. Salve, salve, rapaziada. Diretamente com vocês aqui, maloqueiro na voz. Vamos aí desenvolver várias oratórias aí pra vocês, tá ligado? Naquele hit. Ih, o alemão. Espera, não te apresentei. Calma. Ih, alemão. 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 Isso aí, alemão. Tamo junto. É, continuando a nova apresentação com vocês aqui. É, temos um novo público, uma nova média aqui de aprendizações com o Telecat. Tomei o lugar daquele frutado TED, que ficou muito melhor comigo aqui. Fala a realidade. É lógico, meu brother. Certo. Não, 100% aqui, meu brother, na correria, diariamente aí com nós. Se não for vocês apresentando, esse programa tava ruim. Fala a realidade. Você sabe muito bem. Você também concorda, hein? Ah, beleza. Tanto faz você. Mas continuando. É, meu amigo maloqueiro. Como é que vai as coisas aí na sua vida? Ah, meu brother, tá ligado. Como você pode ver, foi aí pego na correria, naquela... Opa! E aí, Wagner? Ô, meu brother, meu brother aí! Tá bom? É, Wagner! Você é apresentado aí, beleza? Tamo junto. Vai sentar. É nó, meu brother. Continuando a entrevista. Como é que vai as coisas aí? Fiquei sabendo que você foi preso. Então, me cadearam aí, né, mano? Me pegaram aí. Tava no candestino, naquela lá. Acho que vocês... Chamei vocês, tá ligado? Porque eu tava aí... Sério? Aconteceu isso mesmo? Pois que eu nem chamei vocês, tá ligado? Mas é aquela coisa. Mas tamo aí na correria, diariamente aí no corre aí. Tamo aí junto. E é isso, mano. Tamo aí agora. Tive tudo certinho, né? Agora tamo na correria aí. E você, alemão rejeitado? Como é que vai as coisas? Cara, tá indo muito bem. Entrei em dieta. Rico, amor. Só um minuto, só um minuto. Tá bem aí, maluqueiro? Tá bem aí, meu? Pera aí. Tá bem? Só um segundo, só um segundo ali, alemão rejeitado. Tá bem? Pode continuar falando. Entrei em dieta. Rigorosa. E daqui a um tempo, vocês vão ver um resultado inesquecível. Fiquem ligados no meu Instagram. Vai estar passando aqui, ó. Oi? Ô? Só um segundo aqui. Fecha o bico aí, você tá falando demais também. E aí, produção? Beleza? Continua a entrevista aqui. Presta atenção no caso. Quem é você? Continua aqui. Presta atenção. É meu parceiro maluqueiro. É. Nossa, ele ganha a carta aqui. Aí sim. Essa aqui, essa gata aqui. Essa daí? Sai pra lá, falou. É. Fala aí, fala aí. Fiquei sabendo que esse tal de alemão tava querendo entrar no bonde. Isso é realmente verdade da nossa equipe? Nunca nem vi esse maluco aí, mano. Alemão, é? É. É um tal de rejeitado aí. Rejeitado? Rejeitado. Vixe, ele já... Falou que querendo entrar no bonde. Não, mas já dá... É, brincadeira. O que você acha disso? Espreso total esse cara aí. Comédia, comédia. Esse cara aí é comédia, entendeu? É, realmente. Isso é total brincadeira. É. Vamos chamar meu amigo Wagner Capoeira aqui também. Cadê o Wagner? Cadê o meu brother? Chega aí, meu brother. Oi, meu brother. Não vai que não, hein? Não vai que não. Não me engano. É, cara, como é que você tá? Você tá bem? Fica aí, pô. E continua a entrevista aqui. Você tá sendo entrevistado. É, continuando. Como é que vai as coisas aí? Tudo bem, tô... Tudo bem? E aí, pessoal, beleza? Beleza? Tá tudo bem com você aí? Tudo bem, e vocês aí? Tá tranquilo, entendeu? Nós estamos entrevistando um cara aqui qualquer. Entendeu? Esse cara qualquer. Mas... Quem? Também não sei. Eu só tô entrevistando aqui, sabe? O que você achou do quadro novo aí? O que você achou? Tá muito bom comigo? Você do quadro aí tomou o lugar do lado do meu. É, daquele fundado dele. Tanto faz. Fala muito, mas é do outro dinâmico. Se liga na gata. Sai daqui. Divulgando também. Vem aqui. Só um minuto. Divulgando também. Vem aqui divulgando também. Vem aqui divulgando também. Nossa, o cara tá do estilo. Espera, espera. Espera. Quem chamou você? Ué, você que me chamou, Gustavo. Você chamou... Ah, brincadeira. Jato, velho. Olha, eu não sei... Olha, eu não sei... Quem quiser, essa camiseta vai estar a loja aí virtual que a gente vai fazer em breve para os nossos seguidores, beleza? Tchau. 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 Só um segundo. Tchau, produção. Tchau. A entrevista aqui é minha, vai. Você é apresentador? Com, mano. A entrevista aqui é minha. Você fala muito. Olha. Eu tento me pôr em você demais, cara. Olha. Ei, ó. Ei. O que é esse cara? O que foi esses caras? Público apresentando, doente vermelho. E aí, doente? A nova contratação do Telecat. Mostrando pra vocês aqui, no Telecat, a resolução, nosso lutador, em forma física total. Apresentando. É, então, continuando. É, fiquei sabendo de uma rixa aí, maluqueiro. Você com o Playboy. Isso é a verdade? Mano. Então, esse Playboy aí, mano, é um médio. Diga, maluco, só um segundo. Fica quieto. Ô, aí, meu brother. Deixa eu falar isso, cara. Caramba. Fica quieto aí. Então, eu fiquei sabendo dele aí. Fala aí. Ó, o Playboy. Tá, se falar. Oi, tô doendo. Oi. Sabe o que é foda? O que é? O que é o cinturão do Telecat. O que é o cinturão? Mas não tá aparecendo. Nunca vi. Não. Nunca vi isso, entendeu? Mas, meu brother, você viu. Ih, o que é isso, hein? Fultado o Ted não pagou a conta. E aí, furtado o Ted? Ih, furtado o Ted não pagou a conta do Telecat. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ah, mano. Vamos continuar aqui. Isso é brincadeira mesmo, né, velho? Brincadeira. Ô, furtado o Ted, cadê você? Paga a conta do Telecat aí, cara. Tá de brincadeira. E aí? Só na gravação do Alemão. É só na gravação que acontece isso? Tá de brincadeira. Rejeição. Brincadeira. Ah, melhor a gente que tava por aqui. Serra aí. Vai acabar assim? Ah. Eu só fui chamar esse cara que tá acontecendo essas coisas aqui. Não sei o que acontece aqui no Telecat. Seus convidados aí, tá de tiração. Cara, vamos continuar assim. Aí, voltou, voltou. Aí, voltou, voltou. Pronto. O que é que fizeram isso? Continuando. Não foi nós, não. É. Vamos voltar aqui. Sobre a Richard com o Playboy. Continue. Então, o Playboy é o seguinte. Ele fala demais. Paga de cantor ainda. Vem pagar de cantor. Que canta isso, que canta aquilo. Vai pagar de lutador? Cadê o cara? Eu fiquei sabendo do show dele ontem. Tava rebolando no show. Isso é verdade? Ah, com certeza, meu brother. Você acha que não? É verdade. Quem não viu, vai ver. Só um segundo. Você não tá sempre entrevistado no momento. Pode falar. Ó, esse Playboy é o seguinte. É Cleiton, né? Isso, Cleiton. Seguinte. Você fala muito. Zé gogoia. E o seguinte. Pode vir, ó, meu brother. Aqui é maloqueiro. Eu, meu brother, meu bonde aí. Isso aí. Vou chegar aí, ó. Seguinte. Você já levou a primeira. Toma cuidado, meu brother. É que a gente tá em suspeição. Se não tivesse, meu brother... Já estaria há muito tempo atrás, né? Continuando. Olha, irmão. Fiquei sabendo de um adversário novo aí, que é o Tigre. O que você tem a falar sobre ele? Eu não gosto desse cara. Não vou com a cara dele. E outra, é o seguinte. Esse Tigre, ele que me aguarde. Porque eu vou pegar ele de uma surra. Eu vou dar tanta surra nesse cara. Vocês vão ver. Ele foi um dos que me rejeitou. E todos que me rejeitou, me aguardem. A vez de vocês vai chegar. Vai dar um Super Picris nele? Vou dar um Super Kiko neles, isso. Nele? É o Kiko. Você tem a cara do Kiko. Então, dando continuidade aqui ao quadro novo do Telecatch. Vou falar com o meu amigo aqui, maloqueiro. Maloqueiro. Meu brother. Qual ação, Mechã aí? 30 segundos para você falar sobre o seu novo de campeante. O seguinte, eu, maloqueiro. O mais gato, o mais bonito aqui do Telecatch. Vou chegar aqui para vocês. Seguinte. Eu quero uma oportunidade pelo título do Telecatch. Porque, como vocês podem ver, o melhor tem que ser o melhor. Então, é isso, meu brother. Beleza. Acabou. 30 segundos para o Mechã. Não vou dar um Mechã para esse cara. Ele mexeu no saco. Deixa ele baixar. Ele mexeu e fala um pouco só para mexer no saco. É, então. 30 segundos para o seu Mechã, meu irmão. O seu novo desafiante. Meu novo desafiante é o Tig. Tig, aguarde, Tig, eu vou te pegar, mano. E quando eu te pegar, você vai pedir para eu nunca mais ter nascido. Você está entendendo? Vó, vou matar você. Você entendeu? E é isso. Me aguarde, gente. Vai ter vídeo novo. Então, o seu novo desafiante é o Tig. É o Tig. Eu vou estourar ele. Quem está sabendo disso? Eu vou quebrar ele. Quem está sabendo disso? É o meu novo desafiante. É o meu novo desafiante. O que é eu, Tig? Opa, Tig, tudo bem? Como é que estão as coisas? Está ouvindo? Tranquilão. E você também? Beleza. O que está acontecendo aí que tem uma pessoa desafiante? Você já sabe aí já? Ou não? Sei, é. O que é isso? O que é esse cara? É um cara que está desafiando você, você sabe, né? Você é o maior bunda-a-more aí. Me desafiando? É, falou que você é um bunda-a-more, falou que você é um bunda-a-more, falou que você é um bunda-a-more, conhece? Quem é você? Opa, Alemão, pode olhar para ele aqui. Quem é você? Alemão. Alemão? Tig, deixa esse cara lá, pode ir embora, vai. Pode ir. Valeu. Tamo junto. Muito obrigado. Você acha que o cara não é isso e aguenta, viu? É. Não, Judé. Então, vem. Você está vendo que está chegando ali, né? Vamos dar um putinho desse cara. Então, Alemão, muito obrigado aí, viu? Tamo junto, beleza? Fica aí, beleza. Vamos ali. Tchau, tchau. Falou. Então, tá bom. Tchau, tchau. 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 Mineiro, toda a terra, Bahia, Alemão e Filhos dos Demônios. Até mais.